Ah, ótimo, é uma Storm. Ah não, 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 ah, lógico que tem que pegar em mim, né? Fala galera, bem-vindo a New Indie Games aqui, quem fala com vocês, eu quero ser só ver a vez aqui no canal, gente, inscreva-se e voltando com o penúltimo episódio de Nascar Humbley. Isso, gente, eu vou sentir muita falta desse jogo, gente, porque esse jogo é simplesmente um caos total, velho, tu entra no jogo caos, tu fica jogando caos, é caos, caos, caos. Tá, vamos pegar esse aqui, da última vez, eu já fui com esse aqui, né? Eu já fui com esse aqui? Ah, vamos com esse aqui, devem ser já achar Natal no último vídeo, vamos para o Aleatório. E a corrida da IAEA já está desbloqueada já. Ah, Copper Canyon, logo a primeira fase, eu queria logo já entrar para a Metrópole já, velho. Mas de qualquer jeito, vamos nessa. Gol. Toma. Nossa. Vamos nessa. Já beirando já o, praticamente o... Eu estou no final já, então eu estou só... Não sei se vai aparecer logo os créditos nessa corrida ou vai aparecer na outra. Só sei de uma coisa. Aqui, está vindo um Twister aí agora. Ah, eu vou voar. Eu vou muito voar. Ah! Mais um Twister. Ótimo. Ah, ótimo. Mais um Storm. Ah, não. Não, 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 não. Ah! Lógico que tem que pegar em mim, né? Eu sou um imã de tempestades. Ah, mas eu prefiro isso do que um... Um Freeze. Ai! Tá, é lá, foguete. Descata uma minha cola aqui, velho. Cara, essa pista aqui é muito pequena. Queria já começar lá no Metrópole já, velho. Assim eu já... Já me garanto, já. Opa. Hoje não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, lógico. Nem quando eu tento escapar eu consigo. Ai! Vamos! Ah, ainda bem que ele se desintegrou. Caraca, eu vou dar a volta ao meu melhor amigo, velho. É isso. Ah, vou brincar de Drift King aqui. Ótimo, ótimo. Nossa, tudo o que eu queria agora. Ai. Nossa, eu vou dar a volta nele, velho. Vamos lá, filho. Ihá. Bom, até agora eu tô tranquilo. É a primeira pista. Ah, mas isso não é tranquilo, não. Tá. Não tinha o que fazer, não. Você vê um freezer atrás de você, sem... Você sem escudo. Você tem que aceitar. Aí. E o meu colega ficou em último, como sempre. Né? Não tem outra opção. Aí. Nossa. Por um ponto. Big Easy. Tá bom. Não é das melhores, não. Será que vai ter Metrópolis? Acho que não. A última vai ser das galinhas. Quer ver? Ihá. Nossa, pareceu um ônibus aqui dali. Alguém pegou. Olha lá quem vai ser o primeiro, velho. Nossa. Fio, não fiquem em último não, hein. Ai. Começou. Pô. Começamos do jeito que a gente... Não, vamos terminar do jeito que a gente começou. Congelado. Mais uma tempestade. Ai. Tempestade me amam, né? Mais uma aí, me vendo aí? Nossa, é muito amor. Nossa. Ainda é um... Tornado de brinde. Ai. 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 Nossa, mais duas. Tornado de brinde. Ah. Ô, eu consegui entrar. Caraca. Quatro, velho. Cara, eu tô nervoso. Cinco. Calma aí, tio. Ai, eu vou entrar aqui. Dane-se. Mas foi pego do mesmo jeito. Ah, ótimo. Beleza. Ah, aí sim. Tá, meu colé vai ficar em último, como sempre. De novo. Não é gostoso estes aí, velho. Eu tenho me vir depois. Isso. Ah. Sumiu. Agora é que é pra usar, não tem. Ah, tá. Vai, filho. Pega mais... Pega mais... Posição aí. Pra que isso? Do meio sempre tem coisa boa. Aí não tem como. Eita. Tá, agora eu vou voar. Nossa. Sexto, quinto. Quinto, sexto. Pô, não pega um terceiro aí, não? Ah, ótimo. Vem a porcaria da Storm e me deixa o saco. E um... Ah, brinde um freeze. Que que eu faço o quê? Ah! Por isso que eu odeio o freeze. Um toquinho no... No analógico já era. Você roda. Um... Um... É, tio. Fica em terceiro pelo menos. Não? Ah. Vai ficar em quarto mesmo. Não vou esperar aqui, não. É muito tempo. 25 pontos. Tá bom. Vamos terminar em Metrópolis. Ship Shape. Bom. Esse é legal. É do... Pão nessa. Aí sim. É do... Guindaste. Ele vai ser o primeiro a subir. Eita. Joguei alguém pra cima. Eu não sei quem foi. Deu entrar aqui pra pegar a estrela. Eu pensei, foi uma... Não, é uma próxima ideia. Não, é uma próxima ideia. Ai. Ah, meu colega tá ali na frente. Hoje não, tio. Hoje não. Mas agora o meu colega vai ficar em último. Gura aí. Ai. Ai. Até agora ninguém atrás de mim. Eu não posso ganhar dessa maneira. Hum. E Danus, ai, vai pra lá, ah, lógico, tem algum, tem que ter algum idiota atrás de mim, olha isso, o cara ainda tá com o martelo ainda, porque sempre eles pegam o martelo, ai, não tinha o que fazer não, ai, foi, tem dias que eu não consigo, tem horas que eu não consigo, como posso dizer, é, ir direto, tá bom, né, ai, Aqui vamos nós, aqui vamos nós mesmo, ai, Ah, gás, eu testo o gás, Vamos lá, Ah, Twister, vai pra lá, velho, ninguém quer você, todo mundo te odeia, Pô, eita, Vamos lá, é, Eu juro, se depois de, Se depois disso tudo, A gente perder, Por causa do meu amigo imbecil, Reiniciu, Eu vou continuar xingando esses caras, velho, Pô, em vez de me ajudar só atrapalha, Eu juro que, Eu reinicio o jogo, Mas eu juro, Na última, Na última corrida, A gente perde, Consegue os pontos suficientes, Não botando praga, mas, pô, esses, Esses parceiros me ajudam muito, Tirando a pista, me rodam, me fazem perder pontos, Ótimo, Uh, É o guindage, Pelo menos em quinto, Vai, Um escudo agora, Tipo assim, Vai fazer muita diferença não, Vou pegar pra chegar mais rápido só, Ai, Tá aí, quinto pelo menos, Ele ficou em quinto, Ficou em primeiro, Ficou em quinto, Tá bom, Nossa, Trinta e sete pontos, Tá bom, Fim, E mais um carro, Pode bloquear aqui, Esse sim, Que vamos pegar no fim, É só o começo, Salvar aqui, né, Porque nunca se sabe, né, Vamos sair, E ainda não terminou, Ainda não passou os créditos em NASCAR, Então, Falta a última corrida, Mas, Primeiro, Né, Deixa eu ver aqui, Se eu consigo mostrar pra vocês, Bom, Já desbloqueamos essa, Como vocês podem ver, Eu fiz tudo no Elite, Só falta só a Shai Natal, Que eu vou fazer, Pra vocês, Na próxima, Não a Shai Natal, Não, Recapitulando, Eu vou fazer em off, E essa aqui, Vai estar na próxima, Pra vocês, Que assim, Vai ser o fim, É só o começo, E depois, Vai ser o da EA, Que aí, Vai ser o final do final do final, O final verdadeiro, Porque o, O final falso, É você fazer todas as corridas, E, Simplesmente, Você ganhar, Mas o final verdadeiro, É você terminar tudo, Tudo e todos, Todos os troféus, Todos os desafios, Tudo, Então, Gente, Simplesmente, Vai ter mais um episódio, Vai ter um extra, né, Que é o fim, É só o começo, Vai ter o último, É só o começo, E depois vamos ter o final, Verdadeiro, Então, Se preparem, Que, No próximo episódio, Vai ser o final, Depois, O fim, Primeiro vai ser o fim, É só o começo, Depois, O final, Vocês entenderam, Né, Então, Tchau, E até o próximo vídeo, Fui!